E aí pessoal sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas, caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Minha namorada fez chacota de mim para as amigas e possivelmente me traiu. A história toda começou algum tempo atrás, por isso peguei as partes que o autor escreveu no passado e compilei aqui, para uma maior imersão no caso, e fiz as devidas edições. Espero que gostem e já deixem o like, porque isso dá trabalho para cacalolo. Tudo começou quando minha namorada me comparou com o ex, for o passado dela. Ela me falou que o negócio do ex dela era maior e mais grosso do que o meu, a ponto de machucá-la e deixá-la desconfortável. Ela não falou isso para me incomodar, me zoar ou algo do tipo, mas sim porque ela disse que gosta de sexo com dor, isso seria algo errado? Obviamente, isso me deixou deprimido, ansioso e inseguro, não apenas por causa do tamanho do meu negócio, mas também porque perdi a virgindade com ela, então só tive experiências sexuais com ela, diferente dela, que já teve diversas pessoas diferentes na vida. Tenho receio de não ter sido capaz de satisfazê-la durante esse tempo. Tenho tentado superar isso, até fiz alguns avanços, mas está difícil. Eu queria terminar com ela por causa disso, mas não quero deixar que o passado dela atrapalhe nosso futuro. Depois disso, a namorada foi viajar e sentiu ciúmes de um cara. Minha namorada acha que vou traí-la. Minha namorada foi viajar com as amigas para um termas da cidade vizinha. Na nossa relação, às vezes eu sentia ciúmes, quando ela saía com certos amigos ou ia para certos lugares, mas sempre tentava racionalizar a situação e chegava à conclusão de que não posso controlar ninguém além de mim mesmo, então só me restava confiar nela. Caso ela me traísse, eu terminaria. Hoje, horas antes dela ir viajar, estávamos no sofá conversando. Ela disse que os ex dela sentiam ciúmes e pediam para ela não ir a certos lugares, confesso que fiquei inseguro, porque essa não é a primeira vez que ela me compara com os ex dela, já comparou o tamanho do meu negócio. Ela dizia que achava estranho, porque eu vou para um lugar onde estarei sozinha e você não demonstra ciúmes. Então respondi que eu também estarei sozinho, então não há motivos para eu me incomodar. Minha intenção com essa resposta era mostrar que não havia motivos para desconfiar de nada, pois eu também estaria sozinho. No entanto, ela entendeu que eu trairia ela enquanto estaria sozinho, já que não vou saber se ela vai me trair lá. Já faz um tempo que ela foi, e confesso que estou com medo dela me trair lá, por ter entendido completamente errado que eu disse e achar que vou traí-la por desencargo de consciência. Depois dessa introdução, aqui começa a última história desse autor, e minha namorada foi viajar com as amigas para um termas, parque aquático, não sei muito bem, era algo relacionado a piscinas. Enquanto estávamos no sofá, ela disse que mesmo indo sozinha, eu não sentia ciúmes, e que é estranho, porque os outros parceiros dela sentiam. Eu respondi que não sentia ciúmes dessa situação porque eu também estaria sozinho. Nisso, ela ficou brava, disse que eu trairia ela enquanto ela estivesse viajando por desencargo de consciência. Na verdade, minha intenção era dizer que confiava nela, mas ela entendeu o completo oposto. Então ela viajou achando que eu atrairia há três dias. Depois de ter ido viajar, mandei mensagens para ela explicando minha verdadeira intenção com aquela frase. Ela demorava a responder minhas mensagens, e quando respondia, era de forma seca, fria, com poucas palavras e total desinteresse. Comecei a temer que ela me trairia lá devido ao mal entendido. Não gosto do grupo de amigos dela, parecem ser aqueles amigos falsos que falam mal de você pelas costas ou que, se você precisar deles, desaparecem na hora. Mas tem uma amiga dela que me pareceu uma boa pessoa, simpática e me trata bem. Enfim, estou dizendo isso porque ela viajou com esse grupo de amigos, e essa garota simpática também foi, então decidi enviar uma mensagem a ela pedindo para avisar minha namorada que respondesse minhas mensagens, já que estava preocupado. Depois de enviar a mensagem, ela disse que diria a ela. Quase uma hora depois, ela me mandou uma mensagem falando que eu não sabia de nada e não sabia se deveria contar a verdade. Meu coração começou a bater muito rápido quando li isso. Eu respondi que não entendi. Em seguida, ela me enviou uma série de prints das conversas do grupo de amigas em que minha namorada faz parte, onde minha namorada fala mal de mim, ou o tamanho do meu pênis, ela já comparou o tamanho do meu com o do ex, me chamando de estranho e afeminado, porque tem um livro de receitas para guardar os pratos favoritos dela, e fala que sou chiclete, acho que ela quis dizer grudento. A pior parte vem aqui. Ela disse que está insatisfeita com o sexo, eu perdi a virgindade com ela, enquanto ela já teve vários parceiros sexuais, então sou ridículo de inexperiente e disse que anda conversando com o ex. Nas mensagens não dá para concluir que ela está me traindo com o ex, mas lembro que ela já foi na casa dele enquanto namorávamos, então só Deus sabe o que aconteceu lá. A propósito, as mancadas dela não pararam no tamanho do negócio. Na primeira vez que fui num hotel com ela, ela abriu o quarto e disse que tinha hidromassagem. Eu brochei completamente, porque lembrei de tudo que ela já viveu. Outra vez, durante o sexo, eu disse que não precisava engolir meus filhinhos, porque achei que devia ser algo desconfortante. Ela falou que não era e que tinha costume de fazer isso com os outros parceiros dela. Enfim. Agradeço demais a essa garota, a empatia que ela sentiu por mim foi incrível. Disse que não falaria para minha namorada que foi ela quem me contou a verdade e ela me agradeceu de volta. Agora que sei de tudo, estou muito mal. Não sinto raiva, apenas uma angústia, um vazio, porque realmente me esforcei para que nosso relacionamento desse certo, e é meu primeiro relacionamento. Idealizei uma vida com ela e recebi uma marretada na cara. Para piorar, sou dependente dela. Acho que minha baixa autoestima está relacionada com isso, porque me acho um completo fracassado. Confesso que até tentei me m******, não sei se tenho depressão, mas já tive momentos da minha vida em que quis me m******. Não vou contar como fiz isso, mas lembro que, no momento, alucinei e comecei a ouvir a voz da minha mãe me chamando, eu estava sozinho em casa, aí desamarrei o cinto do meu pescoço porque fiquei muito assustado. Só vim desabafar aqui porque não tenho mais ninguém. Minha confiança foi quebrada de uma maneira horrível. Não quero comentar com alguém fora da internet porque tenho vergonha. Não sei o que fazer, porque não tenho certeza se houve traição. Cara, termine esse relacionamento. Mesmo que ela não tenha te traído esse relacionamento acabou, essa mulher não tem mais respeito nem consideração por você. Uma pessoa que fala mal do próprio namorado pelas costas não é confiável, não tem caráter nem consideração. Eu sugiro que você acabe essa relação por mensagem de texto mesmo, porque é esse o nível de respeito que você deve ter por uma pessoa que chegou ao nível de falar esse tanto de merda de você pelas costas. Termine e bloqueie em todos os lugares, elimine essa pessoa da sua vida. Melhor coisa que tu pode fazer. Termina e esquece essa louca. Sei que por ser o teu primeiro relacionamento pode ser que doa mais, já passei por isso. Mas cara, não tem como tu continuar com uma guria que faz esse tipo de coisa. Moleque, o otário da história é ela, que não te respeita. Ou ela se faz de desapegada ou ela prefere estar com alguém do que ficar sozinha. De qualquer jeito você não deve nem explicação pra essa mina não. Larga ela, avisa que tudo acabou e segue a vida. Você ganhou uma aula de como não tratar os outros, não só numa relação, na vida mesmo. Mesmo que você não tenha certeza da traição, você precisa sair desse relacionamento agora. Essa garota te humilhou para várias pessoas, te manipula, mexe com suas inseguranças e te leva a pensar o pior de si. Op, você merece ser amado, respeitado e ter uma parceira do seu lado e não uma inimiga. Termine com ela, de preferência não contando para ela os motivos e não pessoalmente. Pelo que você descreveu, ela é tão manipuladora que pode fazer jogos mentais e te fazer acreditar que você é o culpado. Termine com ela e apenas diga que acredita que não vai dar certo, que vocês são diferentes e que você não está em um momento bom. Fuja dessa garota antes que ela possa te destruir. E por último, cuide de si, faça terapia. Não desista de si mesmo. Não dê esse gostinho para ela. Você merece ser feliz. Mano, aqui vai uma dica de irmão. Primeiro manda essa mina merda, ela não te respeita e não merece nada de positivo teu. Depois bloqueia ela de todas as redes sócias, não dá nem chance dela conversar contigo, com certeza é uma manipuladora. E você muito é frágil emocionalmente por ser dependente dela. Cara, hoje em dia não tem jeito, eu sei que clichê. Mas bota o shape mano, vai fazer muito bem pra tu e pra tua autoestima. Pense em você, isso mudou a minha vida cara. Já fui como hoje minha vida é completamente diferente e muito melhor. E o mais importante faça terapia. Vai por mim vai te ajudar muito. Se não tiver dinheiro faz nas universidades geralmente de graça ou um valor baixo. Fique bem mano, a vida é difícil mas você tem que reagir. Meu namorado me traiu e você não vai acreditar com quem? Traição Meu namorado tinha problemas com bebida, não como um viciado, mas como alguém que gostava de beber e se divertir nos finais de semana. No decorrer da semana, ele sempre estava trabalhando. Ele trabalhava para o meu pai, e foi por esse motivo que o conheci. Nosso relacionamento se tornou muito tóxico com o passar dos meses. No começo, eu sofria muito e queria que ele mudasse. O fato de ele encher a cara todos os finais de semana estava acabando com o nosso relacionamento. Chegou ao ponto de eu estourar de raiva e descontar em quem me fez chegar a esse nível, no caso, o meu namorado. Chegamos a terminar e voltar várias vezes. Eu tinha esperança de que um dia tudo iria melhorar. Em 2022, ano passado, ele encheu a cara e foi para minha casa. Tínhamos voltado há algumas poucas semanas. Nesse dia, ele bebeu muito, num nível quase que extremo, mas parecia bem. Dormiu no sofá da sala, perto de mim. Horas depois, eu peguei o celular dele, que ele nunca me dava ou quando dava não tinha nada. Ele tinha senha, mas minha sorte era que tinha digital também. Então, quando entrei no WhatsApp dele, não achei nada. Continuei procurando, até porque era o WhatsApp GB e tinha como esconder as mensagens. Procurei contato por contato de meninas, e quando entrava para falar com elas, tinha umas mensagens que não estavam na parte de mensagens. Não demorou muito e eu descobri onde ficavam as conversas escondidas e tive que, mais uma vez, usar a digital dele. No meio das conversas com umas mulheres, tinha o número da minha mãe. No começo, estranhei, mas entrei na conversa e do começo ao fim foi só ladeira abaixo. É importante dizer que minha mãe tem uma aparência muito jovem, até parece mais jovem que eu. Ela tem seus trinta e poucos anos, sempre bem cuidada e arrumada. E ele prefere mulheres mais maduras, apesar de estar comigo, uma jovem que ainda brinca na chuva, corre com os sobrinhos, toma banho em caixas d'água como se fossem piscinas e aproveita a vida como uma criança feliz. No meio de poucas fotos nuas e semi-nuas, havia mensagem sobre eles falando de mim, tanto como eu fazia de um prisioneiro, porque eu queria que ele ficasse no quarto comigo, e como eu era ciumenta. Tinham outras nas quais eles falavam como eu era muito esperta e que eu parecia sempre atenta, não era intencional da minha parte. Tinha uma mensagem em específico que dizia sobre o primeiro e único beijo deles, o qual ele dizia não lembrar, mas ela dizia que era porque ele não estava sóbrio. Isso me encheu de nojo, mas apesar disso, enquanto eu lia as mensagens, eu estava estranhamente calma. Mesmo quando vi a primeira mensagem na qual ela se referia a ele com carinho, minha única reação foi levantar mal a sobrancelha. Era como se eu já soubesse, apesar de ter desconfiado que isso tivesse acontecido logo no começo do nosso namoro, mas era apenas uma desconfiança, nada certo. Me lembro de que demorou um bom tempo para expressar meus sentimentos. Eu dizia em choro silencioso, por que ele fez isso comigo? Eu não merecia isso. Tudo que eu fiz foi lutar por ele porque eu amava muito, e ele faz isso comigo. Eles se envolveram logo após nosso último término, pelo que ele me disse. Na conversa, não tinham todas as mensagens deles, apenas as mais recentes. No dia anterior ao aniversário dele, ele e eu fomos ao supermercado e compramos tudo o que era necessário para fazer uma festa com churrasco e muita cerveja. E no dia do aniversário dele, de manhã cedo, apesar de meu pai não concordar com a ideia de eu ir à casa dele, eu fui. Cozinhei para ele junto com uma prima de consideração dele. No celular dele, também havia mensagens daquele dia. Em uma, ela dizia para ele tomar cuidado comigo porque eu ia para lá com ele, e na outra ele dizia que ela não precisava se preocupar porque eu estava na outra casa cozinhando. Eu me senti um lixo quando vi aquilo. Quando eu acordei para conversar, ele ficou bastante nervoso, mas se fez de desentendido, apesar de admitir que realmente estava conversando com outras mulheres, inclusive com a minha mãe. Ele vomitou quase a noite inteira o ácido do estômago, tudo verde, sem comida nem nada no vômito. Chorava de dor, enquanto eu estava sentada, agora na cama do quarto, assistindo a ele sem nenhuma expressão no rosto. Me sentia fria, como uma pedra. É isso. Eu só queria desabafar com alguém que não me conhecesse, para não ser julgada e minha história ser espalhada por pessoas próximas. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.